Yo, Zounitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e coitado do mago Davajonas, hein? Mais uma vez as pessoas estão compartilhando coisas do David Jones lá no Twitter pra reclamar com ele, coisa do tipo. Tudo isso começou como uma brincadeira bem inocente, na verdade. Um jogador foi lá e viu que o David Jones tava falando uma coisa sobre o jogo do Wukong, o novo jogo aí do Rei Macaco, e aí apareceu um negócio da Steam, e aí a galera começou a dizer, ah, o David Jones tá mentindo de novo, coisa do tipo, e começaram a lembrar. A brincadeira era só uma brincadeira, porque isso não é nada demais. Porém, as pessoas, elas levam isso a sério demais, e vão além da brincadeira, e começam a cancelar o cara por causa de uma coisa boba. E qual é a coisa boba da vez? Foi basicamente esse vídeo aqui, vamos lá. O David Jones tava jogando o jogo do Rei Macaco, né? Vou colocar o áudio aqui pra você. Ah, o X, eu pulo, tô jogando Playstation, tá galera? Não tô dando PC não. Quadrado a gente bate, faz essa sequência aí, beleza? E aí o triângulo, o triângulo é o ataque pesado. É esse o vídeo. Pra quem não viu, aqui no canto, ó, tá vendo? Subiu aqui o negócio da Steam. Então, sabe o que isso significa? Significa que o David Jones falou que ele tá jogando no Playstation, mas ele está no PC. E aí muita gente, ah, olha aí o David Jones falando que tá jogando no Playstation, mas na verdade tá no Playstation, no PC. Igual ele sempre faz, ele mente as coisas, fala que é profissional no Resident Evil, blá 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 blá, não sabe fazer o tutorial dos jogos. Aí, beleza, a galera começou a detonar o David Jones, xingar ele, falar um monte de merda pro David Jones, pra você ter ideia. O David Jones, esse clipe dele, tá com mais de um milhão de visualizações. Mais de um milhão de visualizações. O que foi que aconteceu? Vamos lá, Clã. Contar uma coisa pra vocês aqui, como criador de conteúdo, né? Então, tem isso aqui. Sabe o que que é isso aqui? É o mael gato. É assim que a gente pega um gameplay do Playstation e joga direto aqui para o PC. E basicamente, a gente pega e joga aqui, né? E é praticamente o seu computador. Apertei aqui, tô metendo, mas aqui é como se fosse uma tela a mais, entendeu? Eu não tenho nenhum videogame conectado aqui, mas, por exemplo, quando eu faço a captura do meu Switch, geralmente eu faço do Switch, não faço do Playstation, mas eu posso conectar o Playstation aqui também. Aí eu faço a captura direto do Playstation aqui, direto no computador. Então, é como se eu estivesse usando o meu computador como uma tela a mais pra rodar o meu Playstation e o meu Nintendo Switch. Todo mundo que grava vídeo pra internet faz isso, cara. Não tem outra maneira, pelo menos não que eu saiba, entendeu? A única maneira que você tem de fazer live, por exemplo, no PC, com videogame, né? Fazendo live na Twitch, no YouTube, é você pegar e conectar tudo no PC, deixar tudo certo, conecta quem não é o gato em outro, que você tem que ter alguns que tem Avermedia, coisas do tipo. O BRK e Sedu, por exemplo, ele faz muita propaganda da Avermedia. Eu uso é o gato mesmo. E aí você pega, coloca o videogame conectado nisso daqui e sai nessa tela e grava tudo, basicamente. E aí isso continua sendo o seu PC. Se alguém começou a jogar na Steam, vai subir uma janelinha aqui. E eu até tenho como argumentar, sabe? Como é que você sabe que, na verdade, isso daqui, ele tá jogando na placa de captura? Porque a placa de captura, ela funciona assim, ela funciona assim como uma janela, só que ela não funciona como uma janela full screen, entendeu? Então, quando você tá jogando na Steam, se você prestar atenção, quando aparece alguém que ficou online, essa pessoa aparece full screen, lá embaixo, né? Então, ela não segue nenhum padrão, ela só aparece o mínimo possível. Aqui, a gente tem um overlay da Steam em cima da área de trabalho, porque por mais que você esteja jogando com a tela cheia, ele não tá ocupando uma tela cheia, ele tá só como uma janela, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei essa imagem da câmera, coloquei esse vídeo em tela cheia. Então, esse vídeo aqui, ele tá ocupando a tela, mas ele não tá utilizando uma tela cheia dentro do Windows, entendeu? Então, se tiver alguma notificação do Windows, vai sair por cima aqui da barra de menu iniciar, entendeu? Se eu tenho um programa que tá ocupando tela cheia e tiver notificação, ela sai aqui embaixo, normal. Mas se é uma tela, tipo, maximizei, tipo uma gravação, que nem acontece, por exemplo, no caso da placa de captura, aí, quando tiver uma notificação, vai ficar um espaço em branco aqui embaixo, que é justamente o espaço em branco que você tá vendo aqui, ó. Se você prestar atenção, ó, dá pra você ver claramente que tem um baita de um espaço em branco, que é justamente o espaço da barra de menu iniciar ali embaixo, entendeu? Então, a galera é meio chata, né? Eu sei que é meme e tal, mas tem gente levando isso a sério, e é foda quando a galera leva isso a sério. E até fizeram aqui, notas da comunidade. Ele está jogando no Playstation 5 e fazendo a captura pelo PC, provavelmente usando uma placa de captura. No próprio vídeo aparecem as conquistas do console conforme ele vai jogando. Aí tem aqui o link do vídeo do David Jones, testando aqui o joguito do macaco, que é muito irado e coisas do tipo, ó, ataque leve. Não que isso signifique alguma coisa, né? Mas é importante a gente entender. Então, beleza. O David Jones tá capturando aqui com a placa de vídeo. Não tem nada a ver pra reclamar com o David Jones, mas a galera é chata pra caramba, né? A galera do Twitter especificamente é chata pra caramba. E é engraçado, porque uma piada vira um motivo pra você xingar o cara, às vezes, entendeu? O que me faz pensar que as pessoas do Twitter, elas só são filhas da puta mesmo. A galera do Twitter só é escro, tá? Mas é humor daqui. Não, humor, vai pra puta que pariu. Isso não é humor, não, cara. Isso não tem nada de engraçado. Aliás, a piada é engraçada, mas aí o humor, olha só como eu faço o humor. David Jones ser o merda, ser o lixo, aí começa a xingar o David Jones. Esse é o humor, né? Não, isso não é humor. Isso não é engraçado. As pessoas só estão sendo tóxicas, normais, e escondendo a sua toxicidade com humor. A maior parte das pessoas escrotas, elas falam que é no meme, que é humor, mas elas só estão lá sendo chatas, sendo pessoas escrotas. Elas só utilizam isso como uma blindagem pra achar que elas podem ser escrotas normalmente. E agora tá todo mundo sendo escroto e filha da puta lá com o David Jones, porque foi feita essa postagem, ou estão lembrando e falando, olha só, o David Jones fez de novo, o David Jones nunca mudou, não sei o quê. E, cara, sinceramente, qual a diferença do cara estar jogando no Playstation ou no PC? Faz diferença pra você? Isso pra mim não faz diferença nenhuma. Mesmo que ele estivesse mentindo. Na verdade, eu nem entendo por que ele estaria mentindo em primeiro lugar. Por que o David Jones iria mentir uma coisa dessa, sabe? Mas é uma falta de caráter das pessoas lá no Twitter absurda. Ainda bem que pra mim só aparecem os posts da galera falando coisa boa aqui, ó. Tá vendo? O Pablito chegou e falou, literalmente um troféu aparecendo durante a gameplay. O cara não sabe como funciona a captura, né? Placa de captura, post burrão. Valeu, galera, que tá falando isso aí. Mentiroso gosta de mentir pra sustentar o console favorito. Tá bom, né? Só entendi da segunda vez. Pra que mentir isso? É tipo isso. Então, tem pessoas que não entenderam, Tem pessoas que entenderam e tem pessoas que só estão sendo utilizando disso pra ser filha da puta mesmo. Pessoas que só estão aproveitando a oportunidade pra serem escrotas na internet pra fazerem merda, pra variar, né? E aí é isso. Basicamente, o vídeo acabou sendo muito mais frustrante e estressante do que eu imaginei. Que é foda, mano, esse tipo de situação. É como eu digo isso pra vocês, mano. O meu Twitter é só foto de gatinho, mas a vontade que eu tenho de deletar essa rede é muito grande. Aí muita gente me fala, Nossa, você é contra deletarem o Twitter da... Aliás, você é a favor de deletarem o Twitter? Você é a favor da censura? Meu irmão, o Twitter é uma merda. É só desgraça essa porra aí. Só tem gente escrota lá. É, tipo, triste demais. A maior parte das pessoas são, né? Ainda tem gente boa. Você que tá assistindo esse vídeo, você é gente boa e você sabe como é o Twitter, né? Então, você sabe como ele é uma merda. Sabe como ele é triste e frustrante. Mas aí ontem eu tava passando e eu vi a piada. Eu vi quando eles postaram a piada. A piada, entre aspas. Vi quando eles postaram a piada. O cara até falou. Não, olha, galera, esse post é humor, tá? Não é pra vocês levarem a sério. Foda-se, a galera não tá nem aí. A galera foi, pegou essa postagem, tirou, repostou, tirando os nomes lá e outras coisas mais. Só pra ganhar uns likezinhos ali, umas lacradinhas. E ficar pesando em cima do mago, né? Vocês sabem, né? Sou partidário do mago aqui, cara. Se tiver alguém xingando o David Jones, eu vou defender. Eu sou a primeira pessoa a defender o David Jones. Então é isso. Muito obrigado. Um grande beijo. A gente se vê depois.